A quadrilha era conhecida como a tropa do apocalipse Segundo o delegado Marcos Cabral, o bando vinha ameaçando moradores e extorquindo comerciantes do município de Capixaba A situação chegou ao ponto que até um policial foi ameaçado pela quadrilha Estavam praticando vários delitos na comarca de Capixaba Dentre eles, comprovamos que eles estavam fazendo visitas a alguns comerciantes Estorquinos, os comerciantes, sob pena que se não pagasse a mensalidade Eles iriam praticar os crimes de roubo Faziam as visitas, teve um caso que falou com o gerente do estabelecimento E deu um ultimato, caso não começasse a efetuar o pagamento Eles iriam cometer o crime de roubo Mas a polícia deu a resposta em uma ação rápida, forte E conseguimos apreender e prender esses elementos Bem no início da manhã desta quinta-feira A equipe do delegado Marcos Cabral realizou uma operação no município E prendeu o chefe da quadrilha Emerson de Lima Farias, de 20 anos Conhecido como Apocalipse A polícia prendeu ainda David da Silva, Vulgo Patati e Henrique Ribas, de 19 anos Os três, segundo Cabral, são acusados de terem participado também Da morte do detento Testinha Que matou dois idosos no dia 27 de setembro deste ano Testinha foi preso no mesmo dia que cometeu o crime E foi levado para a delegacia de Capixaba Horas depois, populares começaram a se aglomerar em frente à delegacia Mais de 20 pessoas Testinha foi retirado da cela Foi espancado e morto O delegado Marcos Cabral disse que o trio Não falou a motivação para a tamanha barbárie Naquele dia, na delegacia de Capixaba Não falaram motivação Apenas que era se identificando como membro da facção E que eles não aceitavam esse tipo de coisa Tendo em vista que foi o Testinha apontado como autor do homicídio Que vitimou dois idosos Durante a operação, a polícia apreendeu ainda cinco menores Que também fazem parte da quadrilha Emerson, David e Henrique Vão responder por organização criminosa e corrupção de menores Com a prisão dos membros da quadrilha A população de Capixaba terá um pouco mais de paz Tiramos todo esse grupo aí O denominado Tropa do Apocalipse Tiramos todo esse grupo aí Esperamos que a sociedade viva em paz Agora viva melhor